Não precisa mais disso. E não é só com o Léo. Essa semana, a Jojo, ela enquadra a Val Marquiori e esquenta o clima nas redes. Mundo da celebridade, blá, blá, blá. O embate entre as duas não é novidade, principalmente que a Todinho processou a socialite, que é a Val Marquiori, em 2023 por comentários gordofóbicos. E pediu 50 mil de indenização por danos morais. E aí, ó, a Val Marquiori foi quem começou a sessão de deboche, usou as redes sociais pra criticar a ausência de Jojo. É, acho que naquela festa. Ah, na audiência. Foi na audiência. Ó, cumprindo. Vamos ver primeiro da Val Marquiori? Sobe aí, Luquinha, por favor, pra galera ver. E depois a Jojo responde. Olá, Fabiola, tudo bem? Gente, tô aqui pra comentar. Que coisa mais feia, que vergonha. A Jojo Todinho moveu um processo contra mim. Não foi na audiência. Desrespeito total. Botou na sua rede social, dormindo na casa dela. Sabe? Um judiciário nosso já tá barrotado de processos, né? Desperdiçando o meu tempo de judiciário também. Pois agora, dona Jojo, quem vai te processar sou eu. Vou te processar porque eu quero de volta os honorários que eu paguei para os meus advogados. Custa mais de 80 mil. Quero te processar pela minha perca de tempo, né? Porque eu sou empresária, eu sou mãe, eu tenho empresas pra cuidar. Eu não fico só desfilando a bunda por aí, não. Né? Eu trabalho muito. Então agora quem vai te processar será eu. E mais, eu vou na audiência sim, porque eu respeito o judiciário. Tá bom? Hello, Jojo. Vergonha, Lília. Gente, eu ia entrar agora pra tomar um banho, mas vou deixar uma coisa aqui clara. Porque eu não sei quem é pior. Se a dona Valdirene Aparecida, seu advogado ou quem dá ibope pra ela, tá? Gente, eu não fui à audiência porque eu não fui citada, tá? E ela foi citada porque o oficial de justiça foi na casa dela. Então se ela foi citada, ela tem que estar presente. Então eu não preciso estar presente porque eu não fui citada. Por quê? Porque vai ter uma audiência presencial. Entendeu? Dona Valdirene Aparecida. Eu senti sua falta lá no baile da Vogue. Não te convidaram, não. Ah, tá. Eu acho que é por isso que a senhora deve estar hoje com o tempo, né? Querendo encher o saco. Tá bom, dona Valdirene? Um beijo, meu maracujá. Ó, recalculando aqui a fala, né? A minha advogada deveria ter sido intimada, né? Pelo diário oficial ou eletrônico, né? E aí, não aconteceu isso. Não aconteceu. Eu, como é que eu vou estar presente numa coisa que não teve? Entendeu? É isso. Beijo que eu tenho mais o que fazer. Dona Valdirene. Se acalme, minha querida. Você tá muito nervosa. Você tá muito indignada. Ai, acordei. Beijo que eu vou tomar banho. Muitos compromissos. Voltou? Chega de Jojo. Chega? Chega Já deu Querida, não tem papas na língua Mas ele foi com Val Marquiori, foi com Léo Dias Beijo, Jojo Segue sua vida feliz Vai ser advogada Vai ser advogada, tá estudando direito Maravilhosa e tudo